A mais recolhida dos videntes é Ivanka. Ela conhece o futuro com detalhes consideráveis. Suas descrições preenchem três cadernos que serão publicados quando a Virgem Maria decidir. Alguns anos mais tarde, uma vez, a Virgem Maria abordou os segredos, estabelecendo um prazo ao dizer que vai ser tarde demais para converter quando os segredos se revelarem. A conversão leva uma vida inteira e, por isso, a Virgem Maria implora a todos para fazer bom uso desse tempo que, em muitas ocasiões, ela chamou de um tempo de graça e até o tempo da graça. Na mensagem do dia 21 de julho de 1982, Nossa Senhora disse Através da oração e do jejum, pode-se parar guerras, pode-se até mesmo suspender as leis da natureza. Tudo depende da conversão individual, para cada indivíduo, mas também em escala global. Em uma mensagem de 24 de junho de 1983, ela disse A única coisa que eu gostaria de dizer é, convertam-se. Informem isso a todos os meus filhos o mais rapidamente possível. Nenhuma dor ou sofrimento é muito grande para mim, a fim de salvá-los. Vou rezar para que meu filho não castigue o mundo, mas rogo-lhes, convertam-se. Vocês não podem imaginar o que vai acontecer, nem o que o Pai Eterno vai enviar para a terra. É por isso que devem se converter. Renunciem a tudo, façam penitência. Expressem os meus agradecimentos a todos os meus filhos que rezaram e jejuaram. Eu levo tudo isso ao meu divino filho, a fim de obter um alívio de sua justiça contra os pecados da humanidade. Agradeço as pessoas que rezaram e jejuaram. Perseverem e me ajudem a converter o mundo. Divulguem, compartilhem as minhas mensagens. Para muitos, será tarde demais quando se revelarem os segredos. O tempo da graça é agora, meus filhos. Ninguém deve ficar esperando pela revelação dos segredos para começar a acreditar e viver as mensagens do céu. O tempo em que estamos vivendo antes da revelação dos segredos é um tempo de grande misericórdia, é o tempo oportuno para a conversão. Devemos todos os dias estar preparados para nos encontrarmos com Deus. A melhor maneira de compreendermos esses fatos é vivendo integralmente com amor tudo aquilo que Nossa Senhora nos pede. Devemos estar preparados espiritualmente, estarmos prontos e não entrar em pânico. Devemos estar com as nossas almas reconciliadas em Deus. Um mundo novo e melhor vai nascer a partir dos segredos.